Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só para a Vanessa novamente, né? Para iniciarmos mais uma videoaula. E aí juntos, termos esse momento aí, mesmo que distantes um do outro, a gente consegue aprender, consegue trabalhar, não é? Assim lá, e conteúdos, explicações, orientações. E aí a Pró Espera está ajudando você, mesmo daí de casa, conseguir, né? Responder as suas atividades, atividades aí que estão sendo programadas, planejadas por seu professor ou professora. Então vamos lá saber, ó, sobre o que nós estudaremos. E aí olhem só, turma, a nossa aula agora, ela continua, né? Como aula de linguagens. E aí a gente já tinha estudado, já tinha começado os nossos estudos relacionados a esse assunto e a gente vai continuar estudando sobre as palavras oxítonas. E aí voltando, né? Refrescando aí a memória de vocês, a gente acabou de ver que as palavras oxítonas são, é uma classificação em relação à sílaba tônica das palavras, as quais elas podem ser classificadas aí em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, dependendo da localização da sílaba tônica. E sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com a entonação, né? Com a força maior. No caso das palavras classificadas como oxítonas, a gente viu que são as palavras em que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. E nós vamos continuar observando aí as regras, né? Que orientam, que organizam, que regem aí a escrita das palavras oxítonas, pra que a gente compreenda quando as palavras precisam de acento, quando elas não precisam, se as oxítonas são todas acentuadas ou não, como é que isso acontece, como é que a gente se orienta na hora de escrever e entender, não é? Como é e como acontece as sílabas tônicas em todas as palavras. Então vamos lá. E aí a gente já observou, e é importante, né? Observar as regras, estudar as regras, porque em relação à sílaba tônica, a localização da sílaba tônica, as palavras possuem aí classificações diferentes. Então elas podem ser oxítonas, podem ser paroxítonas e podem ser proparoxítonas. Mas aí a gente precisa observar e estudar as diferenças pra conseguir ter o entendimento, né? Desse assunto. E pra iniciar, não é? A PRO começa aqui com vídeo pra vocês ficarem aí, ó, ligadinhos, assistirem as informações sobre esse vídeo. Esse vídeo aí vai falar sobre o café. Então vamos lá, as curiosidades, né? Sobre essa bebida, né? Sobre esse grão aí tão importante pra nossa economia e que se transforma numa bebida apreciada aí por tanta gente. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o café. De olho no vídeo, tá certo? Ei, você gosta de café? Vem conhecer mais sobre essa bebida. O café é obtido a partir dos grãos torrados do fruto do cafeiro, sendo a bebida mais consumida no Brasil e no mundo ocidental, atrás apenas da água e do chá. Mas você conhece os benefícios que o café pode trazer? Essa bebida gostosa do nosso cotidiano possui componentes muito importantes para a nossa saúde. Um desses componentes é a cafeína, conhecida pela maioria das pessoas. A cafeína age no nosso sistema nervoso central, levando ao aumento da atividade celular, a contração dos vasos sanguíneos e a excitação dos neurônios, que irão estimular a secreção de adrenalina, um hormônio que deixa a pessoa em estado de alerta. Por isso, muita gente usa o café para se manter acordado. Além da cafeína, o café tem compostos antioxidantes. Os antioxidantes defendem o nosso organismo contra moléculas químicas altamente reativas, chamadas de radicais livres, produzidos naturalmente pelo nosso organismo. As moléculas podem reagir, se ligando a lipídios e proteínas, mudando sua forma e fazendo com que deixem de executar funções vitais para o nosso corpo e isso é muito perigoso. Para inibir ou diminuir os efeitos oxidantes dos radicais livres, contamos com a ajudinha de substâncias antioxidantes. Os ácidos clorogênicos são compostos antioxidantes presentes em grande quantidade no café. Esse artigo de revisão mostra várias pesquisas que comprovam os efeitos benéficos do café pela ação antioxidante, onde uma única porção de 400 ml de café fornecendo 420 mg de ácidos clorogênicos aumentou a capacidade antioxidante de componentes do sangue em mais 6%, o que, a longo prazo, pode prevenir várias doenças degenerativas crônicas como o mal de Alzheimer. Pensando nisso, uma vez que o café é uma bebida muito consumida, isso faz dele fonte mais relevante desses compostos antioxidantes na dieta. De acordo com várias pesquisas, foi visto que nos cafés prontos para consumo, como o expresso e o non-filtrado, foram os que obtiveram a maior quantidade de ácidos clorogênicos se comparado com o café que é filtrado, a água quente. Quando passa rapidamente pelo fruto, não consegue extrair a maior parte desses compostos presentes no café. Agora que sabemos os benefícios do café, você sabe quais as diferenças entre os tipos de grãos que podem ser encontrados no mercado? Os mais produzidos são o coffee arábica, conhecido como café arábico, e o coffee quenefora, que é conhecido como café robusta ou conilon. O café arábica é caracterizado pela acidez e aroma intenso, enquanto o café robusta apresenta um amargor e sabor de terra e madeira. Há diferenças também no preço e qualidade. O café arábico é mais caro que o robusta. A cafeicultura nacional enfrenta problemas básicos, principalmente no que se refere à qualidade do café torrado e moído, podendo impactar na composição fisico-química do café. E um dos fatores que afetam esta composição são genética do grão do café, condições de manejo pré e pós-colheita, torrefação, que é a fase em que o café é cozido em altas temperaturas por um determinado tempo, até atingir cor, aroma e paladar característico do grão utilizado. E blend, que é a arte de misturar grãos de café com diferentes características e preparo da bebida. Estudos recentes buscam uma maneira de melhorar a qualidade do grão desde o seu plantio, através de micro-organismos que estão associados naturalmente ao grão de café. Por exemplo, utilizando uma bactéria para controlar e ou minimizar a contaminação do grão por fungos. Alguns fungos produzem toxinas, que causam grandes problemas à saúde do homem. E a utilização dessas bactérias pode aumentar a tolerância ao estresse ambiental e melhorar a qualidade do grão do café, além de promover um sistema de cultivo mais sustentável e reduzir o uso de pesticidas tóxicos à saúde. E você aí, consumidor! Gostou do nosso vídeo e quer saber mais sobre o café? No site da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, é possível adquirir algumas informações dessa bebida que muita gente adora. Mas é preciso atenção para indivíduos doenças com hipertensão, doenças cardiovasculares, gastrite, problemas com insônia, idosos, crianças, gestantes e lactantes, pois devem diminuir ou, dependendo da severidade do quadro, evitar o consumo dessa bebida. E nada de tomar café para se manter acordado e deixar de dormir, hein? O sono é importantíssimo para o funcionamento do nosso organismo. Você imaginava que o café era tão interessante assim? Se você gostou, compartilhe o vídeo e convide uma pessoa para tomar aquela xícara de café. Obrigada por assistirem! Pronto! Perceberam aí a importância, né? E como é interessante, como o café tem aí várias informações relacionadas, inclusive, com o funcionamento do nosso corpo, ajudando aí, né? Na eliminação de radicais livres que fazem mal aí para o funcionamento das nossas células e prejudicam aí a nossa saúde. Então, nada em excesso, mas é bom a gente observar o quanto a gente tem aí no nosso dia a dia, né? Uma bebida que, se ingerida nas condições corretas, na quantidade correta, pode nos proporcionar aí saúde. Mas falando aí em café, né? Você sabia aí de todas essas informações relacionadas a essa bebida tão comum, principalmente aqui no Brasil? Pois é. E por que será que a Pró está falando em café? Olhem só a imagem que a Pró colocou. A Pró está falando em café, iniciou a aula aí falando em café, porque a palavra café é uma palavra oxítona. E aí tem tudo a ver com o que a gente está estudando nesta videoaula. E junto com a palavra café, a Pró trouxe aí essa imagem justamente para falar de outra palavra e a gente pode ver associada à imagem que também é oxítona, que é a palavra amor. Como é que se escreve café? Como é que se escreve amor? Por que que elas são oxítonas? Vamos lá saber? Olha só, turma. Café, a gente escreve aí utilizando as quatro letras. C, A, F, E. E aí pela presença do acento agudo, a gente já identifica aí que a sílaba tônica, né? Contém aí a letra E. Se a gente separar as sílabas da palavra café, a gente vai observar que a palavra café é de sílaba, porque tem duas sílabas, e a sílaba tônica é a sílaba fé. Então se a gente falar usando a dica que a Pró deu, ó, café, café, a gente já percebe, e mesmo que não tivesse acento, mas a gente já descobriria aí qual é a sílaba tônica. E por ser a última sílaba, é classificada como oxítona. Isso também acontece com a palavra amor. Embora aí amor não tenha acento, a gente também consegue identificar a sílaba tônica como última sílaba. Quando a gente separa a palavra amor, a gente descobre que também é uma palavra de sílaba, porque possui aí duas sílabas, e que a sílaba tônica é a última sílaba. Olha só a Pró chamando alguém aí, ó, amor. Então a gente já também descobre, e aí mesmo que não tenha acento, a gente percebe que a sílaba tônica é a última sílaba. Então café, amor, são palavras oxítonas, porque tem aí a localização da sílaba tônica na última sílaba. E aí o que é que você observou? E aí quando a Pró traz essas duas palavras para compararmos, é justamente para observarmos que nem todas as palavras oxítonas possuem acento. Então isso não faz com que não exista a sílaba tônica, não é? A sílaba tônica, ela está presente em todas as palavras com mais de duas sílabas, né? De duas, de três, de quatro. A partir disso, a gente já vai conseguir identificar uma das sílabas compondo a palavra como sendo uma sílaba tônica, e as demais como sendo sílabas átonas. Mas aí algumas sílabas tônicas recebem acento e outras não. No caso das oxítonas, isso aí acontece. Então algumas palavras oxítonas vão receber o acento, outras não. E isso não faz com que a gente não defina, né? Que as palavras que não têm acento nenhum é porque não têm sílaba tônica. Então é bem importante a gente prestar atenção nessa situação. Então as palavras oxítonas, elas podem ou não ser acentuadas. E aí as palavras oxítonas, como é que a gente faz para descobrir se é oxítona, se recebe acento, se não recebe? Então existem regras que nos orientam, né? Para esta situação. No caso aí das palavras que terminam em R, L, Z, X, I, U, I, I, Ion, Ion, essas palavras, elas são naturalmente palavras oxítonas. Ou seja, vão ter na sua última sílaba a localização da sílaba tônica. E aí, neste caso, não é necessário receber o acento agudo ou o acento circunplexo. Não vão ser aí acentuados. Então, as palavras em que a sílaba tônica é a última sílaba e que são terminadas em R, L, Z, X, I, U, I, U ou ON, elas não precisam de acento. É certo? A gente pode observar nos exemplos que a Pró trouxe agora. Palavras oxífonos terminadas em R. Então, a gente vê aí, ó, cantar, melhor, amor, computador, hangar. Olha só, cantar, melhor, amor, computador, hangar. Então, a gente identifica a sílaba tônica como a última sílaba. Então, são oxífonos, mas por terminar em R, não precisam de acento. E aí, tem também as palavras que têm a última sílaba como sílaba tônica e são terminadas em Z. Como exemplo aqui, ó, capaz, eficaz, arroz e rapaz. Olhem só, capaz, eficaz, arroz, rapaz. Mas, por que a Pró tá falando assim? Isso foi uma dica que a Pró deu, não é? Uma forma de nós reconhecermos qual sílaba é a sílaba tônica. É falar, pronunciar a palavra como se a gente estivesse chamando. Então, fica mais fácil a gente identificar. E aí, a gente identifica em todas essas palavras que a sílaba tônica é a última. E por terminarem com a letra Z, também não possuem acento. São todas oxífonos, mas não precisam de acento. Aí, nós temos agora oxífonos terminados em L. E como exemplo, é para trás. Legal, civil, anzol, anel, cristal. A Pró vai falar como se estivesse chamando, para a gente perceber que a sílaba tônica é a última, tá certo? Legal, civil, anzol, anel, cristal. Perceberam aí a força maior na última sílaba? Pois é, todas essas palavras são oxífonas. E por terminarem em L, também não precisam aí do acento. Olha só o outro exemplo. Palavras oxífonas terminadas em X. Vamos lá? O, Botox, Duplex, Durex, Pirex e Xerox. E também pode ser Xerox, mas aqui não tem acento. Então, é Xerox, tá certo? Vamos lá? Olhem só, aqui a gente também já identifica a sílaba tônica como a última sílaba. E por terminarem em X, não precisam do acento. Palavras oxífonas agora, terminadas em I. Ali, Guri, Saci, Abacaxi, Prenesi. É bem interessante a gente perceber que isso independe da quantidade de sílabas das palavras. A gente vê palavras terminadas em palavras que têm duas sílabas, palavras que têm três, palavras que têm quatro sílabas. O que a gente observa na classificação quanto à sílaba tônica é onde a sílaba tônica está. Se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima. No caso das oxítonas, nós consideramos, nós observamos a sílaba tônica na última sílaba. A prova vai falar chamando para a gente perceber. Olhem só. Ali, Guri, Saci, Abacaxi, Prenesi. Por que a prova está falando assim? Fica mais fácil, não é? Identificar. Então, palavras oxítonas, todas aí com sílaba tônica na última sílaba, terminadas em I. Também não vão receber acento. E agora, palavras oxítonas terminadas em I. Olha só os exemplos que a Pró trouxe. Ruim, aipim, assim, capim, boletim. Vamos observar aí, chamando para a gente identificar a sílaba tônica. Ruim, aipim, assim, capim, boletim. Olhem só. Também identificamos a I como última sílaba, né? Sendo a sílaba tônica. São todas oxítonas, terminam em I. Então, são naturalmente oxítonas, ó. Não precisam do acento. Pronto, agora nós vamos para palavras oxítonas terminadas em U. Olha só os exemplos que a Pró trouxe, ó. Guru, jururu, menu, urubu. A Pró vai falar aí como se estivesse chamando, ó. Guru, jururu, menu, urubu. Então, a gente percebe a entonação com maior força justamente localizada na última sílaba. E aí são oxítonas por esse motivo, né? E terminam em U. Então, não recebem acento. Agora, palavras oxítonas terminadas em UM. Olhem só os exemplos. Atum, algum, nenhum, jesum e bumbum. A Pró vai falar como se estivesse chamando, ó. Atum, algum, nenhum, jesum, bumbum. Olha só. Novamente identificamos a sílaba tônica presente aí na última sílaba. E como tem a terminação UM, não recebem a sílaba. E aí agora, palavras oxítonas terminadas em OM. Olhem só os exemplos. Bombom, crepom, marrom, cupom e chipom. E a Pró vai falar como se estivesse chamando, ó. Bombom, crepom, marrom, cupom, chifom. E a gente também identifica a sílaba tônica aí na última sílaba. Então, são oxítonas e são terminadas em OM. Por isso, também não vão receber acento. E aí, concluindo, eu provo agora com alguns questionamentos, algumas perguntas, para a partir daquilo que a gente estudou, pensarmos nas respostas, tá certo? Como podemos chamar a sílaba que é mais forte, que tem mais intensidade na pronúncia? A gente já observou que a sílaba pronunciada com mais ênfase é chamada de sílaba tônica. Como é chamada a palavra quando a sílaba tônica é a última sílaba? Olhem só. Quando localizamos essa sílaba aí com a pronúncia mais forte, com a intensidade maior no som, na sonoridade, localizado na última sílaba, nós classificamos como palavras oxítonas. Então, a gente chama de oxítona. E aí, novamente, a PRO coloca a proposta aqui do aprender brincando, usando a atividade que a PRO preparou no WorldWalker, certo? E aí tem esse endereço que vai dar acesso a um jogo que a PRO criou falando sobre as palavras oxítonas. Então, é só copiar. Se não poder copiar aí neste momento, né? Faz um print da tela, tira uma foto, para depois anotar direitinho, ou no computador, ou no celular, toda a letrinha, todo o pontinho, e ter acesso ao jogo que a PRO preparou. E a PRO vai agora lá para a tela do jogo, para mostrar a vocês qual é o jogo deste momento, desta aula, certo? Então, vamos lá. E aí, olhem só, turma. O jogo aí que a PRO preparou é esse aqui. Abra a caixa. Qual é a palavra oxítona? Olhem só, as regras do jogo estão aqui embaixo. As palavras oxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica localizada na última sílaba. Abra o caderno e marque corretamente. Então, o sistema do jogo é abre a caixa, mas a PRO colocou aqui, né, como imagem, para a gente fazer parte aí do nosso jogo, abrir o caderno. Então, para começar, é só clicar aqui em começar. E a PRO vai clicar e começar para jogar, e vocês observarem, tá bom? Então, vamos lá. Começar. Então, tem vários caderninhos aqui. São 12 cadernos, né? E nós precisamos encontrar as palavras oxítonas. Então, vamos lá. A PRO vai começar na ordem, pelo caderno número 1. Qual é a oxítona aqui? Guri ou dócil? A dica é chamar para identificar, porque as oxítonas têm a última sílaba. E tem que ser rápido, porque o tempo está acabando. Olhem. Guri. Dócil. Olha só. Guri. Não é que tem a sílaba tônica aí na última sílaba. Vamos ver o caderno 2? Foi ou ali? As duas terminam em ir. Foi. Ali. Olha só. Fica fácil descobrir, não é? A palavra ali. Agora, a gente vai para o caderno número 3. Feio e aliás. Como assim fica mais fácil identificar, não é? Então, a gente observa aí. Feio. Aliás, olha só. A gente já consegue identificar a última sílaba como sílaba tônica. Vamos para o caderno número 4? Olha. Bônus e tabu. Vamos falar as palavras? Bônus. Pela presença do acento circunflexo, a gente já identifica que a sílaba tônica é a sílaba bó. E não é a última sílaba. Então, essa aqui não é oxítona. A oxítona é tabu. A última sílaba está aqui. Vamos para o caderno número 5. Abacaxi e óleo. Novamente, o acento agudo já nos ajuda a identificar a sílaba tônica, que é o O. E não é a última sílaba. Enquanto abacaxi não possui acento, mas ó. Abacaxi. A gente já identifica que a última sílaba é a sílaba tônica. Então, abacaxi é a oxítona. E vamos agora para o caderno número 6. Casa e cipó. Esse aí está bem fácil, não é? Porque a gente já observa aqui, pela presença do acento agudo, na última sílaba, que a palavra oxítona é a palavra cipó. Isso mesmo. E agora no caderno número 7. Falem aí para a prova, qual palavra você acha que é a oxítona amável ou sagu? Pela presença do acento agudo na sílaba má, que não é a última sílaba, a gente já identifica que aqui não é a oxítona. Enquanto ó, sagu não tem acento, mas a sílaba tônica é a última, então sagu é a oxítona. Agora nós vamos para o caderno número 8. Amém e cipó. Amém e homem. E as duas terminam em em, ó. Mas vamos falar as palavras, ó. Amém. Homem. A gente já identifica que a sílaba tônica aqui é a sílaba ó. E não é a última sílaba. Então, até pela presença do acento na última sílaba, a oxítona é amém. Agora para o caderno número 9. Jovem e sabiá. Essa aí está fácil, porque a gente já viu a palavra sabiá na aula anterior, não é? Mas aí você já está identificando aí, diante das regras que a pró trabalhou e ajudou vocês aí a compreenderem. Olha só. Neste caso aqui, a gente já identifica pela própria presença do acento agudo, que a sílaba tônica, na última sílaba, está na palavra sabiá. E agora nós vamos para o caderno número 10. Quais são as palavras açúcar e café? Ah, essa daí está, ó, café com açúcar, não é? Muito bom. Mas aí a gente já vê, pela presença do acento agudo, que esse aqui, açúcar, não tem na sua última sílaba, a sílaba tônica. E é café aí, a oxítona deste caderno. E já está acabando aí os nossos cadernos, ó. Caderno número 11. Alguém e luz. E luz aí é uma palavra monossílaba. E a gente já viu que as palavras monossílabas, elas não entram dentro dessa classificação de oxítona, paroxítona e pró-paroxítona. Ou elas têm sílaba tônica ou átoma. Nesse caso aqui, ó, a oxítona é a palavra alguém. E chegamos no nosso último caderno, caderno número 12. Açaí e morango. A prova é falar, ó. Açaí. Morango. Ó. Morango. A gente vê aqui que a sílaba tônica é a sílaba grã. E não é a última sílaba. E pela própria presença do acento agudo, a gente já identifica que a oxítona aqui é açaí. Pronto. Encontramos aí todas as oxítonas, não é? E você pode encontrar também acessando aí o endereço e entrando no joguinho para treinar. Certo? E aí de volta à nossa tela, vocês viram aí mais uma vez a Prota colocando à disposição o endereço para acessar o jogo, se divertir e aprender brincando sobre as oxítonas. Tá certo? Agora é com você. Observando aí todas as regras, as informações relacionadas principalmente às terminações das palavras oxítonas que não vão precisar do acento. Fica agora respondendo a atividade que a sua própria professora preparou. Tá certo? E a gente se encontra aí na próxima videoaula. Tchau, tchau. Certo, turma? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto